Como falar bem em público? Você vai fazer uma apresentação, você tem a chance de mostrar o perfil que você tem, você tem a chance de ganhar visibilidade e ser reconhecido por isso, ou de ser um fiasco e passar a amadorismo. O que é que você quer? Amadorismo ou profissionalismo? Nesse episódio de hoje eu vou contar pra você três técnicas pra você arrasar quando estiver falando em público. Vem comigo! Primeira técnica é você projetar a sua voz para frente. É péssimo quando você vai falar em público e a sua voz tá projetada pra dentro, a pessoa não te ouve, você não passa credibilidade, você passa insegurança. O que é que você precisa fazer pra treinar antes da sua apresentação? Vou contar pra você alguns exercícios que eu aprendi ao longo da minha carreira e que eu uso sempre que eu preciso. O exercício de projeção vocal vou te passar em duas fases. A fase número um é você inspirar, segura o ar e solta o ar fazendo o som do M. Fica desse jeito. Você solta o ar, o M, com a boca fechada. O objetivo é que você sinta toda essa sua região aqui formigar, como se você fosse sentir uma cosseguinha, sabe? Se você fizer isso e tiver esse efeito, tá certinho o exercício. Fase 2 do exercício de projeção vocal é você fazer a mesma coisa, mas junto com o M você coloca as vogais. A, R, I, O, U. Fica desse jeito. Com cada uma das vogais, reparou que quando eu faço a voz vai lá na frente e sai até a mais alta? Esse é o objetivo. Mas pode ser que você esteja aí se perguntando, beleza, de quantas vezes eu faço isso? Faça a repetição desse exercício umas 10 vezes e já vai super te ajudar a fazer com que a sua voz ganhe muita projeção. Técnica número 2. A técnica número 2 está ligada à articulação vocal. É muito ruim quando você tá conversando com alguém e a pessoa não movimenta assim os lábios quando ela tá falando com você. Eu dei você não entende direito o que ela tá querendo dizer, né? É péssimo quando a pessoa não articula a sua boca. E o exercício, ele chega a ser engraçado, mas ele é muito bom. Toda vez que você fala uma vogal, A, E, I, O, U, você super movimenta essa articulação. Então, o exercício é você falar as vogais de uma forma bem exagerada. Uma dica pra ficar ainda mais gostoso de fazer esse exercício, você pega uma frase exatamente como essa, por exemplo, que tá aqui aparecendo pra você e você fala essa frase sem a vogal. Mas tudo bem, agora eu vou ter que olhar aqui pra minha cola pra eu falar a frase sem a vogal, tá bom? O, A, difícil, né? O, A, O, O, E, U, A, O, U, A, O, U, A O, E, E, O, A Entendeu? É desse jeito mesmo. Você vai falar a frase, o rato roeu a roupa do rei de Roma sem as vogais. Aliás, sem as consoantes, só com as vogais exagerando na articulação. Óbvio que a hora que você for falar em público, você não vai falar desse jeito. Mas no treino vale a pena. Tomar uma água aqui, meu Deus do céu. Fase número 2 da técnica de articulação é você falar a frase inteira bem exagerada. Então você vai dizer assim, Qualquer frase que você quiser, bem exagerada essa articulação na hora que você for se comunicar, vai super te ajudar a ter uma articulação eficaz. Terceira técnica está ligada à expressividade e emoção. E é justamente por isso que eu tô aqui com alegria e com raiva, porque dependendo da sua expressividade, você passa uma emoção ou outra. Então o que é que você vai fazer? Esse exercício chama palavras de valor. Você tem uma frase, por exemplo, como essa que você tá vendo aqui na tela agora. Eu dei uma palestra para 5 mil pessoas. E essa frase quer dizer o quê? Quer dizer nada. Dependendo da ênfase, da expressividade que você colocar em uma palavra ou outra. Por exemplo, se você falar essa frase da seguinte forma. Eu dei uma palestra para 5 mil pessoas. Dúvida. Eu dei uma palestra para 5 mil pessoas. Tipo, desdenhando. Eu dei uma palestra para 5 mil pessoas. Felicidade. Essa é uma parte onde você expressa emoção. A outra é quando você dá ênfase na palavra de valor que você quer. Exemplo. Eu dei uma palestra para 5 mil pessoas. A ênfase foi na palavra palestra. Agora eu posso dar ênfase em outra palavra. Exemplo. Eu dei uma palestra para 5 mil pessoas. A ênfase foi no eu. Quem deu? Fui eu. Eu dei uma palestra para 5 mil pessoas. A ênfase está no 5 mil. Então é a mesma frase que eu dou ênfase em momentos diferentes. Isso faz toda a diferença quando você estiver falando em público. Porque passa emoção. Gera conexão. E destaca aquilo que você quer destacar. Três técnicas para você mandar ver benzaço quando você estiver falando diante de um público e arrasar. Agora se você quiser mais conteúdo desse tema, aqui abaixo eu vou deixar o link para você fazer o download do meu livro digital gratuito. Ele está gratuito. Eu não sei por quanto tempo. Mas clica aqui para você fazer esse download agora. E ter acesso a um monte de informações que eu vou te ajudar a falar em público. Trazendo à tona a sua melhor versão. E ter um efeito UAU. E aí, dessas três técnicas, qual você mais gostou? Projeção vocal, articulação ou expressividade de emoção? Deixa aqui para mim nos comentários. Eu vou amar interagir com você. Beijos. Fique com Deus. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau.